É o segundo eliminatório que eu estou a conseguir ganhar na penalti, com a sua influência de boa. Tem estado também na penalti também? Eu gosto de penalti de loteria, penalti de sorte. Calha para nós agora e vai desfrutar, porque a Rebuta ganha na penalti, tem certeza é um suporte em si com sabor amargo e acaba para calhar para nós lotes. E a menina contra o flop, sem a penalti, vai ficar mais sábio. E agora vai chegar contra o refleto direito, vencer, de qualquer forma é sempre importante. Que ele tudo faça ali, que ele fazia hoje, senão que a equipe está mais carente de títulos. E que ele faça ali porque a Boa Vista tem cerca de chão, que ali no terceiro ano da Boa Vista estava no mês de final. Pelo dois anos atrás, sempre está caindo no mês de final. E a zona, graças a Deus, nunca lia finalista na etapa final. Por isso que ele fazia e foi em massa. Tem nada a ver que, dependendo da equipa que não jogava ele, que seria o Delta não desfrutando da equipa, seria a mesma coisa. Kelvin tem estado a fazer um excelente tempo que houve convocatório de seleção a dias. Houve um resto de esperança de ser na lista? Esperança nunca que estou morrendo. Sempre, sempre tenho esperança de ser na lista. E se encaixar, agora, deve ser uma coisa maior. Quando não trabalha mais, quando não trabalha mais, quando não trabalha mais, para um dia, é só uma sorte. Ok. Valeu. E aí E aí E aí